O papel do Plano Nacional de Leitura tem sido essencial e aqui não posso deixar de sublinhar o contributo fundamental da pessoa já citada pela Isabel Alçada, a Doutora Teresa Calçada, que está connosco e que eu tenho muito gosto em tê-la presente junto de nós e que lhe peço que se junte a nós para receber com esta medalha de honra o agradecimento sincero e até como ouvido da SPA, que é uma casa de muita gente, de gente que canta, que escreve, que pinta, que filma, etc. Não é só uma casa de cantores e de músicos, é uma casa de escritores, é uma casa de todos os criadores e as pessoas que fazem livros são essenciais na nossa vida e na nossa história e por isso lhe agradeço muito aquilo que tem feito e continua a fazer um pouco por todo o país, animando o espaço escolar, animando as tradutores associativas e explicando que sem o livro somos muito mais pobres e estamos muito mais desprotegidos. Eu estou a pensar agora olhando para estas fotografias aqui nas paredes da Galeria Carlos dos Paredes, na quantidade de bibliotecas que têm sido destruídas, queimadas e sistematicamente destruídas pela invasão russa e, portanto, sei o que aquele país está a perder, desde logo em vidas humanas, de militares, civis, de crianças, adultos, idosos, etc., mas a perda dos livros é irreparável e mesmo com subsídios vão levar muitos anos a recuperar aquilo que perderam. Mas antes disso deixo consigo o nosso agradecimento, que é meu também como escritor, lembrando-lhe que esta casa é uma casa também de escritores desde a sua fundação em 22 de maio de 1925, foi sempre uma casa de escritores. Lembro-lhe que Raul Brandão foi um dos fundadores desta casa em 22 de maio de 1925 e os escritores continuam a estar presentes. Por exemplo, temos nesta direcção o Gonçalo M. Tavares, eu e outros que estão connosco e também estão ligados à escrita. Mas agora é a altura de lhe entregar a medalha de honra e renovar o agradecimento muito sincero. Obrigada. 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 Queríssimos, boa tarde a todos. A minha primeira saudação vai naturalmente para os que recebem a medalha hoje aqui e os parabéns, mas também para festejar os autores no seu dia, no seu dia maior, porque é a eles que nós devemos a criação em todas as linguagens e, no caso dos livros, eles vivem de todas as linguagens, de todos os criadores, de todos os autores e, mais hoje ainda, que muito se misturam essas linguagens nos produtos que nos acalentam e nos confortam e que correspondem à cultura dos povos. Queria agradecer à Sociedade Portuguesa de Autores, naturalmente, ter-se lembrado de nós, ter-se lembrado de mim e faço com gosto e com alegria. Queria desejar que a sociedade tenha muito futuro, muitos autores e que isso, exatamente, seja a condição de nós continuarmos a poder festejar as letras, as artes e as ciências. Finalmente, dizer que eu, pessoalmente, estou aqui, o nome é meu, mas tudo aquilo que aqui, hoje, nesta qualidade, recebo, diz particularmente respeito às pessoas que, ao longo de alguns anos, contra ventos e marés, contra a ignorância, fizeram bibliotecas municipais, bibliotecas escolares e o Plano Nacional de Leitura. Viva os livros! Viva a leitura!